E a chuta o navio corre pro pajar E no pajar um vai espejar o São Francisco O rio São Francisco tá batendo no meio do mar Abra a roda do São Francisco, vai bater no meio do mar Viajou do navio, o Rio Pajéu, o Rio Pajéu vai espejar o São Francisco O Rio São Francisco tá batendo no meio do mar O Rio São Francisco vai bater no meio do mar Se eu fosse um peixe, ao contrário do Rio, nadava com o Rio E desse desabio eu ia direitinho, viajou o navio Eu ia direitinho pro Rio, ajudou o navio Pra ver o bebêzinho, fazer uma caçada Vem a pega de boi, torre da vaquejada Vire, vire, chucada, cortada, amassarada Sem rádio, sem notícia, na terra civilizada O pandeiro se apagou, o sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou, e o forró continuou O pandeiro se apagou, o sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou, e o forró continuou O bebêzinho não vai se embora, não vai se embora Fique mais um bocadinho, um bocadinho Se você for saber, ele chora, sempre cruzara Vamo picar mais um tiquinho, só um tiquinho É quando ele entrou numa farra Eu não quero sair mais não Patrôm linda, um abraço pra você E pegar o sacomão 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 Lá no meu pé de serra justifica meu coração Ai que saudade eu tenho Eu vou botar pro meu sertão Ai meu Deus Tá no meu pé de serra Deixei ficar meu coração Ai de saudade eu tenho Eu vou botar pro meu sertão No meu roçal eu trabalhava todo dia Na minha roça eu tinha tudo o que queria Lá eu tocava o choque todas as quarta-feiras Sanfona não parava e com o choque a noite inteira O choque é bom pra se dançar A gente gruda macabuca sem parar Um passo lá e outro cá Enquanto o fórum tá rogando Tá gemendo Eita, pós, vai Enquanto o fórum se vai Olha pro céu, meu amor Vê como ele está Canta comigo Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha praquele balão no frigor Que lá no céu vai subir Foi numa noite igual a essa E tu me desce o coração O céu estava assim em festa Pois era a noite de São João A vida balão no ar Chote falhando o salão E no terreiro o seu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro o seu olhar Que incendiou meu coração Pensando bem você se merece A sua história não vai acabar bem Mas é que se faz, é que se paga Foi policiado No caso de uma amiga e uma amiga E agora eu vou ligar pra ela Dá a notícia que ela Tô de esperar Que ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Bebinha, amor Oi, Nego Oi, Tó Tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi demitido Demitido Me traí Eu nunca te traí Eu nunca te traí Eu nunca te traí Eu estou aqui Quando ele se Falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Aonde foi que eu errei Sua ingrata Ai, meu Deus Ai, meu Deus Gilar dos bebês O Morel de Marco Toca do Vale Em nome de Solo Music Pensando bem você se merece A sua história não vai acabar bem Pois é que se faz, é que se paga Foi policiado Por causa de uma amiga e uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Tanto que sentei ela pra esperar Que ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby, alô Oi, Nego Tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar Se faz divertido Divertido Me traí Eu nunca te traí Calma a boca Eu estou aqui Quando ele se Falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Aonde foi que eu errei Sua ingrata Uhul Uhul Acha aí, Tiago Bebine, alô Oi, Nego Tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar Se faz divertido Divertido? Me traí Tenho a boca de cair Calma a boca Eu estou aqui, quando ele se falou da lingerie Que eu contei pra ti, tanto que eu te dei E te confiei, aonde foi tu errei Tu vai encarar Vou liga o som do paredão, libera a mulherada Hoje a peça tá bombando e vai até de madrugada Hoje a peça tá bombando e vai até de madrugada Falaram do cavalo, falaram do vaqueiro Falaram da Railuk, da Maroc e da Mageiro Agora tão falando do caminhão do vaqueiro Agora tão falando do caminhão do vaqueiro Vou pegar o meu cavalo, leva no caminhão Na carroça do jumento eu vou levar no paredão E na peça que eu chegar, eu vou botar a versão A novinha tudo vai levando a cena até o chão Chão, 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 chão E nós somos tentação Chão, 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 chão E na carroça do jumento eu vou levar no paredão Chão, 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 chão E nós somos tentação Chão, 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 chão E na carroça do jumento eu vou levar no paredão Estou estourador Olha meu parceiro Tiaguinho Contigo a Pete Olha o som do paredão, libera a mulherada O som do paredão, libera a mulherada Hoje a peça tá bombando e vai, ai meu Deus Hoje a peça tá bombando e vai até de madrugada Falaram do cavalo, falaram do vaqueiro Falaram da Railuk, da Maroc e da Mageiro Vai coronar o mercadoria Agora estou falando do caminhão do vaqueiro Pegaram meu cavalo, levar no caminhão Se a peça do jumento eu vou levar no paredão Na peça que chegar, eu vou botar a peça A novinha tudo não enrola, você ainda tem o chão Chão, 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 chão E nós somos tentação Chão, 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 chão E na carroça do jumento eu vou levar no paredão Chão, 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 chão E nós somos tentação Chão, 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 chão E na carroça do jumento eu vou levar no paredão Uhul, eita porra O papiluxo no Brasil Toca do vale Vai, Carmobeira, rocha o Alci O vaqueiro diferente Olha que diferente não, estranho E toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho E toda vaquejada eu ganho O meu cavalo é estranho O chapéu é estranho Minha volta é estranha A minha roupa é estranha Minha amizinha é estranha O chão é estranho Olha que o voo vai rolar Olha que diferente não, estranho E toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho E toda vaquejada eu Meu paredão é estranho O vento é estranho O grave é estranho Vamos desisturar É estranho Minha amada é estranha Do final de semana E toda vaquejada eu ganho Fala que diferente não E toda vaquejada eu ganho E toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho E toda vaquejada eu ganho Gilar dos CDs O Moral de Marco Vai, Manelis Meu paredão é estranho O medo é estranho O grave é estranho O mundo desisturar Paguinho é estranho, é namorado é estranho Tô o final de semana, mas deixa eu farrar Olha que diferente não, estranho E toda vaqueja não é o gás Diferente não, estranho E toda vaqueja não é o gás Diferente não, estranho E toda vaqueja não é o gás Diferente não, estranho Toda vaqueja não é o gás Vai, carnobê Vai, carnobê Oi Aqui nós é cowboy A gente é envolvente O beijama gostoso O chuteiro é diferente Aqui nós é cowboy A pegada é masquente A mulher que não gostar Ou é doido ou é doente Vai, vai Vai, carnobê Calça apertada, bota longa A camisa é da radade O chapéu é americano O chapéu é americano Ou então Aqui nós é cowboy A gente é envolvente O beijama gostoso O chuteiro é diferente Aqui nós é cowboy A pegada é masquente A mulher que não gostar Ou é doido ou é doente Bota apertada com a manga A camisa é da radade O chapéu é americano Meu cavalo é mamelado O meu neto e rebaixada O som ligado no doze Olha nós aqui de novo Esse é o forró do esforado Pra quem gosta de alcoolia Vai beijarar e forró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Não esquece que eu sou casal Se você se apaixonar Vou me dar um te obrigar Nós é cowboy A gente é envolvente O beijama gostoso O chumbeguer é diferente Aqui nós é cowboy A pegada é mais quente A mulher que não gostar Ou é doido ou é doente Aqui nós é cowboy A gente é envolvente O beijama gostoso O chumbeguer é diferente Aqui nós é cowboy A pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doido ou é doente No começo fiquei espantado Seu jeito de fazer amor Mas o mato tuve acanhado Rapidinho se adaptou Quando eu entrei no clima dela Nossa cama quase pega fogo Ela louca galopando em mim E eu só dizendo galopa de novo Vai mulher Deixa o vaqueiro apaixonado Galopando em mim como galopado Galopando no carro Galopa, galopa, eu limpo Eu limpo todinho No começo fiquei espantado Seu jeito de fazer amor Mas o marco tiver ganhado Rapidinho se aba, pipô Quando eu entrei no clima dela Nossa cama quase pega fogo Ela é louca galopando em mim E eu só dizendo galopa de novo Vai mulher, deixa o vaqueiro apaixonado Galopa nem me como galopa no cavalo Vai mulher, deixa o vaqueiro apaixonado Galopa nem me como galopa no cavalo Galopa, galopa em mim Galopa, galopa em mim Galopa, galopa em mim Quando mais você galopa Eu fico apaixonadinho Galopa, galopa em mim Galopa, galopa em mim Galopa, galopa em mim Quando mais você galopa Eu fico apaixonadinho Ai meu Deus E volta o chapéu preto Sobraram as marcas das brigas da separação Ficaram os cacos de frita foram no chão Se eu tivesse calmado a voz Hoje não seiremos nós Ele tá todo dia tentando Pra nada de mim atender Mas como foi se encantando Coração bate para tanto sofrer Meu refúgio foi mesmo de brava Tenta te esquecer Sentado Numa cadeira de aço em ferro Já me bebendo Aquela copa americana Enganava o meu sofrimento Achei que tivesse esquecido Era nada naquela hora Acabei de ser o nome escrito Na lata de Coca-Cola Numa cadeira de aço em ferro Já me bebendo Já me copo americana Enganava o meu sofrimento Achei que tivesse esquecido Era nada naquela hora Até menos o nome escrito Na lata de Coca-Cola Ai, ai, ai Ai, ai, ai Bateu saudade dela agora Garçom, joga essa lata fora Bora meu parceiro colorado É filme 94 Gilar dos CDs Infusão FM Bora Tiago Oladias Trigueiro Meio quatro dias tentando Ela nada de mim atender Mas como foi se encantando Coração quase parado Tanto sofrer Meu refúgio foi mesmo de brava Tenta te esquecer Sentado Com uma cadeira de aço em ferro Já me bebendo Cada copo americano Enganava o meu sofrimento Achei que tivesse esquecido Era nada naquela hora Até menos o seu nome escrito Na lata de Coca-Cola Com uma cadeira de aço em ferro Já me bebendo Cada copo americano Enganava o meu sofrimento Achei que tivesse esquecido Era nada naquela hora Até menos o seu nome escrito Na lata de Coca-Cola Ai, 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 ai Ai, 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 ai Bateu saudade dela agora Ai, 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 ai Ai, 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 ai Caçam, jogue essa lata for Ai, ai, ai Ai, 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 ai Bateu saudade dela agora Ai, 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 ai Que ação joga essa lata fora Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser Fazer o que der e vier Você foi espelhar A pior inquilina E vai morar no beco Da nessa missão O capiluço já chegou Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina A pior inquilina A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina A pior inquilina Daqui a pouquinho Mais toca do vale A pior inquilina Do Brasil Tem alguma Maria Aqui tem alguma Maria Quem for Maria Levanta a mão Dona Maria Se eu namoro É a sua fiota Vai me desculpar Na ousadia Essa menina É um desenho no céu Dona Maria Vou deixar namorar A sua filha Vai me desculpar Na ousadia Essa menina É um desenho no céu Me desculpe Vim assim nesse jeito Me perdoe Traz de maluqueza De camisa Tá bem animado Vem na hora da novela Que a senhora gosta Mas aprendiz Eu não dormo direito Sua filha Me deixou de se encher E o que ela mais fala Que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar o nome da casa Dona Maria Vou deixar namorar A sua filha Vai me desculpar Na ousadia Essa menina Essa menina Essa menina é um desenho no céu Me perdoe Me perdoe Me perdoe Traje de maluqueiro Dona Maria Vai Deixa eu namorar Deixa eu namorar A sua filha Vai me desculpar Na ousadia Essa menina É um desenho no céu Oh, 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 oh Bora galera da Portuguai Aperte Estonouro Meu parceiro Cristiano Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Potência Tava pensando em desistir Da minha profissão Trocar o meu quarto De milha Por qualquer carrão Pagar ou botar A esporta Em minha cela Na pênis Vem mudar De indecido Sem vivela Voluntes Se laquejada E derruba Boi Desistir de tudo Deixo pra depois A minha vida é assim Eu não quero outra Aperta a luva É tudo na pista Só não manda o cavalo E manda, boi Manda, boi Abra a porteira Saldo, touro Vaqueiro Tô preparado Manda, boi Manda, boi Pode ser 25 Arruba Meu cavalo Não vai descer Manda, boi Vamos, manda, boi Abra a porteira Saldo, touro Vaqueiro Tô preparado Manda, boi Manda, boi Teve de cinco Arruba Meu cavalo Vai testar Enrique Soares Meu parceiro Vai, Bocir Vai, carnaque Ei, porrazão Oi, ai Tava pensando Em desistir Da minha profissão Trocar o meu quarto Termina por qualquer carrão Taga a nota A escola Também minha cela Já tem desemura Lindo e sem semivela Quando esse vaquejado Aí derruba Descubre tudo Deixo pra depois A minha vida é essa E eu não quero outra Meta, lu Ventura Puxa Só não molda o cavalo E manda, boi E manda, boi Abra a porteira Saldo, touro Vaqueiro Tá preparado Manda, boi Manda, boi Pode ser 25 Arruba Meu cavalo É dançado E manda, boi E manda, boi Galdino Com flexões É paciente E manda, boi Manda, boi Cê me disse Com a roupa Meu cavalo Paguinho na batera Manda, boi O vaqueiro Tá preparado Manda, boi Manda, boi Cê me disse Com a roupa Meu cavalo É testa Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Cê me disse Ele é do coronal Mercadoria Bora, coronal Mercadoria Quem disse Só seu amigo E não sei nada Prefiro ser Nada Onde é que eu vou guardar Esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar Na sua mão E não poder Te levar pra casa E que a topa é tua Assim da sua boca E não poder Me beija lá Seu dia você me chama Pra conversar de baixo Do ar E me falar que se apaixonou Por alguém E é esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Ai meu Deus Toda vez que você me disser Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo E se um dia você me chamar Pra conversar de baixo De uma árvore E me falar que se apaixonou Por alguém Papel E é esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça O top luxo Vem aí Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Uh 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 Gosto mesmo dessa vida E ninguém me vai mudar Porque a minha alegria É ver poeira no ar Vai cadar em meu pesado Tá lá o bocadão Dança de roxo colado E toma munho de suor Bebe seu bem angelado Vira gosto com batom Quer forró? Aperta o bem A mamara e salta o som Iê 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 Sou estourado Gosto mesmo dessa vida Indignita é mudar Porque a minha alegria é ver poeira lua Da queda em boi pesado Está lá o bocotão Dança de roxo, colar e tomar banho de sua Tira gosto com batom Recorro, aberto bem Abomar o santo sum Iê, 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 boiara Sério, carvalho, vaqueiro Começou a vaquear Iê, 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 boiara Ovidinha, mais ou menos, eu não troco nada Iê, 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 boiara Sério, carvalho, vaqueiro Começou a vaquejada Iê, 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 boiara Ovidinha, mais ou menos, eu não troco nada Iê, 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 boiara Ovidinha, mais ou menos, eu não troco nada Iê, 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 boiara Sério, carvalho, vaqueiro Começou a vaquejada Ei, 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 boiana Ouvir de Amazônia, dação do bloco, por nada Gelar do CDS, gravando com exclusividade O top no churro do Brasil, bate com o meu dedo O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dação solta, caça o bate na mesa O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dação solta, caça o bate na mesa O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dação solta, caça o bate na mesa O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dação solta, caça o bate na mesa Vai mexendo, gostasora O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dação solta, caça o bate na mesa O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dação solta, caça o bate na mesa Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda, mais de um milhão de gado Eu sou vaqueiro, sou estourado Na minha fazenda, mais de um milhão de gado Tá, 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 estourado, raqueiro Tô sim, eu tô comprando é boi Tá, 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 estourado, raqueiro Tô sim, eu tô comprando é boi Tá, 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 estourado, raqueiro Tô sim, eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Ai, meu Deus Bora, meu parceiro Tico Mildeza Outra trilogia do Brasil Tá lembrando, não dá, raide aí Difusora AM 94FM Estourou, menino Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu trabalho Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a rotina não combina mais com a gente Diz que menina ainda sente Aí lá comentei Falei o que o coração sente Ai, meu Deus Com o inferno Com seu amor Deixa de ser pinhão E o de modão Meu violão Não deixe, não Não deixe, não Joga o meu chapéu Pra os anjos Meu Deus do céu Não deixe, não Não deixe, não Deixa de ser pinhão E o de modão Não deixe, não Não deixe, não Paga o meu chapéu Pra os anjos Meu Deus do céu Não deixe, não Não tem amor que para isso, não Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra morar num condomínio Deixado Me deu um tênis de presente Falou que a botina Não combina mais com a gente Menina indecente Aí lá comentei Falei o que o coração sente Vá pro inferno Com seu amor Deixa de ser pinhão De um rimandão Traga o meu chapéu Pra os anjos Meu Deus do céu Não deixe, não Não deixe, não Deixa de ser vaqueiro Ouvir borró E ouvir modão Não deixe, não Não deixe, não Traga o meu chapéu Pra os anjos Meu Deus do céu Não deixe, não Não deixe, não Não tem amor que para isso, não Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente e não estranho A mulher anda se apaixonando Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente e não estranho A mulher anda se apaixonando Foi no forró de vaquejada Que eu perdi meu grande amor Ela me viu beijando outra Virou as costas e me deixou Bora menino Passei a noite em brilho Bora chorão O coração cheio de dor Aí eu fui cair na parra Um vaqueiro distante e novo Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente e não estranho A mulher anda se apaixonando Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente e não estranho A mulher anda se apaixonando Foi no forró de vaqueirada Que eu perdi meu grande amor Ela me viu beijando Ela me viu beijando outra Virou as costas e me deixou Passei a noite embriagado Com o coração cheio de dor Com o coração cheio de dor Aí eu fui cair na parra Um vaqueiro desmantelou Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente e não estranho A mulher anda se apaixonando Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente e não estranho A mulher anda se apaixonando Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente e não estranho A mulher anda se apaixonando Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente e não estranho A mulher anda se apaixonando Simbora! Fazer amor, mas o mato Tua é assinado, rapidinho Se adaptou, quando eu entrei No clima dela, nossa cama quase Pega fogo, ela não captação De mim, e eu só lhe zé galopado Ai mulher Deixa o vaqueiro apaixonado Galopando em mim como Galopado cavalo Ai mulher Deixa o vaqueiro apaixonado Galopando em mim como Galopado cavalo Galopando em mim como Galopando em mim Galopando em mim Quando mais você galopa Eu fico apaixonado Galopando em mim Galopando em mim Galopando em mim Quando mais você galopa Eu fico apaixonado Sucesso novo! Galopando em mim Ruxo do poço Bora vienedo, vai, bora Zé do ar! No começo fiquei assinado Seu jeito de fazer amor Faz o mato tudo é assinado A bebida, o ciado, a flor Quando eu queimei o clima dela Nossa cama quase pega fogo Ela é louca galopando em mim E eu só dizer galopa de novo Ai mulher Deixa o vaqueiro apaixonado Galopando em mim como Galopado cavalo Ai mulher Deixa o vaqueiro apaixonado Galopando em mim como Galopado cavalo Galopa galopa em mim Galopa galopa em mim Quando mais você galopa Eu fico apaixonado Galopa galopa em mim Galopa galopa em mim Eu fico apaixonado Galopa galopa em mim Galopa galopa em mim Ai meu Deus Galopa galopa em mim Quanto mais você galopa Eu fico apaixonado Peguei gravações Música nova do Tocaduvar O meu pai é fazendeiro Ele que ainda corra nelas Eu nasci pra ser banqueiro Solta a mulherada Por carraga no bebeiro Solta no rio Por carraga no bebeiro Solta a mulherada Simbora Vai, vai Vai, vai Vai, da forração Girardo C10 Incompatível em qualidade Música nova O meu pai é fazendeiro Ele que ainda corra nelas Eu nasci pra ser banqueiro Solta a mulherada Por carraga no bebeiro É mulherero Solta no rio Por carraga no bebeiro Solta a mulherada Por carraga no bebeiro O meu cavalo é top É o rei da baquejada E coroa Por rei da baquejada Ai meu Cavalo é top É o rei da baquejada E coroa Por rei da mulherada E o meu cavalo É um pouco diferente Ele derruba um boi Fora, bumbum E o meu cavalo É um pouco diferente Ele derruba um boi E eu derruba um gê Solta a novinha Por carraga no bebeiro Solta a mulherada Por vaquejada Mulereiro Solta a novinha Por carraga no bebeiro Solta a mulherada Por vaquejada Mulereiro O meu pai é fazendeiro É medida coronel Mas não se pode ser vaqueiro Solta a novinha Solta a novinha Que o cavalo é ligeiro Solta a mulherada Que o vaqueiro é mulereiro O meu cavalo é top É o rei da baquejada E coroa Por rei da mulherada O meu cavalo é top É o rei da baquejada E coroa Por rei da mulherada E o meu cavalo é um outro diferente Alô meu parceiro O meu cavalo é um outro diferente Ele derruba o moito E eu derruba o gênero Solta a novinha Que o cavalo é ligeiro Solta a mulherada Que o vaqueiro é mulereiro Solta a novinha Que o cavalo é ligeiro Solta a mulherada Que o vaqueiro é mulereiro Solta a novinha Que o cavalo é ligeiro Solta a mulherada Que o vaqueiro é mulereiro Bora, vamos, vamos Solta a novinha Que o cavalo é ligeiro Solta a mulherada Que o vaqueiro é mulereiro Olha que ainda não me chame de meu neve Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava Apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu neve Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava Apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente E meu término é recém Você tá arrumando o que é a F-História de Souza E esse sentimento bem bem E esse sentimento está na minha mente Passaram o dia mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido um homem menos complicado E não tivesse no presente uma pessoa do passado Acertar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Olha que ainda não me chame de meu neve Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava Apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu neve Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava Apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente E meu término é recente Você tá arrumando o que é a F-História de Souza Eu sei que você poderia ter escolhido um homem menos complicado E não tivesse no presente uma pessoa do certeza Aceitar essa situação é uma prova de amor Eu sinto que você me faça só mais um favor Por favor... Olha que ainda não me chame de meu neve Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava Apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu neve Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava Apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Essa aqui vai pro solteiro Sonhei que tava me casando e acordei no dia de cedo Vida de casa, né moça, pede pro de manter Vida de casa, né moça, pede solteiro Vida de casa, né moça, pede solteiro Vai! Hoje é o dia que vai montar a minha vida Essa aqui merece coreografia Já vai começar Violenta Coração acelerada Aliança em frente Igreja levantada O padre perguntou Tem alguém contra essa unidade Que presente Falha agora Vocalice Pra sempre Eu amei Meus amigos, chora, chora e não Mas quando eu te descobri, na me olhando Ainda bem Gilar dos CDs, o Morel de Marco Vai! Sonhei que tava me casando e acordei no dia de cedo Se louro quer, eu vou dizer Com equidade Me tenta dizer Vida de casal é bom É pra dizer solteiro Com equidade de casal é bom Só vem pra dizer solteiro A baica, carnogueira Nossa, você Mas é do vale Tem alguém contra essa união Pra sempre Eu olhando atrás, vendo a mim chorando A moça de Deus com pena me olhando Ainda bem Tô indo a cama com o carro e o Tchaderson Tchaderson, Tchaderson Sonhei que tava me casando e acondendo de ser Vida de casamento, pé pra de solteiro Oh, vida de casamento, pé pra de solteiro Vida de casamento, pé pra de solteiro Tchaderson, 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 Tchaderson